Obama afirmou que o poder da presidência americana deve ser usado para buscar mudanças na sociedade e a igualdade racial. Ele garantiu que o trabalho realizado por Johnson foi importante para que ele viesse a se tornar o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Novas portas de educação e oportunidade foram abertas para todos por causa do movimento aberto pelos direitos civis por causa das leis que Johnson assinou, não todas ao mesmo tempo, não apenas para brancos e negros, mas também para as mulheres, os latinos e asiáticos, para gays americanos, para pessoas com deficiência. Elas foram abertas para você e foram abertas para mim. É por isso que estou aqui hoje, por causa desses esforços e desse legado. O atual presidente afirmou ainda que há muito a ser feito para alcançar um país mais justo, mas que o papel de Johnson foi fundamental. Ele acreditou que juntos poderíamos construir uma América mais justa, mais igual e mais livre do que aquela que herdamos. Johnson esteve na Casa Branca entre 1963 e 1969 e é lembrado por estabilizar uma nação traumatizada após o assassinato do presidente John Kennedy. Entre o legado do ex-presidente se destacam ainda a reforma na legislação, que inclui o ato de direitos civis e a inclusão dos mais pobres em programas de saúde.